Pode até parecer que a gente está numa confraternização do Market for You, com a nossa rede. Mas não, a gente está na maior feira de franquias do mundo. E o maior orgulho é a gente ter essa família Market for You unida. Então a gente está aqui recebendo, encontrando, conversando com os atuais franqueados. Eles mesmos estão apresentando esse modelo para os novos franqueados. Está aqui o nosso time. Momentos como esse fazem valer a pena. Fazem a gente olhar para o lado e ver que não está só no caminho certo, mas que a gente está com as pessoas certas. Então uma gratidão enorme a cada um dos diversos, dezenas de franqueados que estiveram aqui conosco durante a Feira da BF. Um evento incrível, que podemos demonstrar com muito orgulho a história que juntos estamos construindo. Está revolucionando o varejo. São mais de duas mil unidades, mais de um milhão de clientes cadastrados. E acima de tudo, esse é só o começo. Vem com a gente. Opa! Seguinte pessoal. Estou aqui na BF, que é a feira de franquias, estou em estande do Market for You. E tem um casal ali que acabou de fechar negócio agora. Aqui tem excelentes condições. Fechar agora, vamos lá conversar com eles, saber qual é a emoção de fechar esse negócio. Tudo bem? Tudo bom, você. Tudo bem? Acabou de fechar aí? Acabou de fechar aqui com a gente. Opa! Parabéns! Parabéns, hein? Obrigado. O que vocês são? Mestre. Ah! São casados, são irmãos, são primos. São namorados. Namorados. Muito bem, que bacana. E fecharam agora? Sim. Já assinaram? Não. Não, tem que assinar, né? Tem que assinar. Tem que assinar. Está encaminhado 99%? Quase 100%. Quase 100%. Bom, vocês andaram por aí, conheceram outras marcas e tal, e viram que aqui o negócio funciona de verdade, que tem tecnologia, tem suporte, não é isso? E, assim, a transparência. É transparência. Exatamente. É transparente em tudo que fala. Nós começamos com franqueados e, assim, nós estamos apaixonados. Muito bem. E você? Concordo plenamente. A parte de saber que a pessoa consegue confiar na marca, tendo uma pessoa também que dá essa confiança para a gente, é fundamental. E também é uma questão de aproveitar o mercado que está em expansão gigantesca, ainda mais nos dias de hoje. Negócio da década. Quero desejar sucesso para vocês. Tenho certeza que vão vir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e vão mudar de vida. Isso aí. Vocês vão me encontrar nas convenções e vão dar mais um depoimento se tiver a vida transformada. Perfeito. Parabéns. Muito feliz com vocês. Parabéns, parabéns. Sucesso, hein? Cadê o abraço agora de comemoração? Aêêê! Market for You! E nós somos... Market for You! E aí E aí E aí E aí E aí E aí